Não vai tão merda, cara. Dá valva pra ele não, Lucas. Não vai dar valva pra maluca. Dá valva pra maluca não, cara. Rouba a bola dele aí, cara. Vai acabar o tempo, porra. Ai, filho da puta do Lucadont. Jogar um online do NB que é uma merda. Meu Deus! Caralho, eu acertei, diabo! Moleque, eu acertei a cesta de um garrafão pro outro, filho. Brabo!